Música Olá você, ligado aqui na Consola de Jogos Brasil Hoje eu estou aqui com o meu 3DS de novo, só que eu vou entrar aqui dessa vez no eShop Por que? Todo mundo que acessa a Consola de Jogos Brasil já sabe Que quem comprou o seu 3DS e acessou a eShop até o dia 11 de agosto de 2011 Tem direito, por causa daquele programa, o Ambassador Tem direito àqueles 10 jogos do NES, do Game Boy, 10 do Game Boy e etc Bom, eu entrei aqui e teoricamente ia ser a partir do dia 11 de setembro, amanhã Mas muita gente já estava falando que estava disponível hoje Eu entrei aqui e não achei nada, olha lá, está acessando Aí eu comentei no Twitter, até já quero agradecer o pessoal da AnyPart Foi o pessoal lá do blog AnyPart que me deu a dica de como baixar esses jogos E eu vou mostrar para vocês Pronto, entrei aqui no eShop e agora o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em menu, olha lá Menu, depois você vai procurar, em menu você vai procurar configurações e opções Clica aqui em configurações e opções E aí você vai procurar títulos baixados Vamos entrar aqui em títulos baixados E aqui está o que eu já baixei, agenda Pokédex, Excitebike, vídeo do Lady Mantis Se você for passando até o final, você vai achar aqui o seu certificado de embaixador Com esse certificado de embaixador você tem direito aos jogos E ele consta como se você já tivesse baixado os jogos Então os jogos estão aqui, olha O jogo do Yoshi O que mais tem? Zelda 2 The Adventure of Link Ice Climber Balloon Fight O que mais tem? Donkey Kong Jr NES Open Tournament Golf Olha só vários jogos Esse aqui, Wrecking Crew, eu não conheço The Legend of Zelda O que mais? Metroid E Super Mario Bros Que eu já baixei Se vocês olharem, todos tem aqui Baixar novamente O Super Mario Bros Um tempo que eu já baixei Ele já está constando aqui Talvez se eu apagar Do meu 3DS Ele volte aqui o baixar novamente Bom, vamos entrar em um aqui qualquer Um qualquer não Vamos ver um legal, um bacana Eu vou baixar tudo Mas vamos clicar aqui no Donkey Kong Jr Baixar novamente E ele vai começar a baixar Eu vou mostrar o processo aí pra vocês Então, ele é simples Mas pra quem sabe, né? Se você não sabe Fica complicado achar Como eu mesmo entrei Achei que já teria uma mensagem Estava escrito que eu ia receber uma mensagem Dizendo o que fazer E até agora eu não recebi Talvez ela venha depois Talvez não quiseram mandar no começo Pra não sobrecarregar a rede deles E tá aí, tá baixando o software Não desliga o console Nem retire o cartão SD Vamos ver aí o que vai acontecer Olha aqui em cima Como que aparece Como que aparece Quando tá baixando Pronto Aí fez o presentinho E aí já baixou Muito obrigado E agora Continuar Vamos clicar em continuar E aí o que que eu faço Agora eu vou apertar o menu Aqui no meu 3DS E vou clicar Ok O nosso software foi adicionado Ao menu Home E ele aparece aqui Já tá Se vocês olharem Já tá o Super Mario Bros Que eu tinha baixado agora há pouco E esse último que eu baixei Tá aqui em forma de presentinho Que eu vou ter que clicar Olha em cima aqui que bacana Vou clicar E aí ele abre o presentinho Aí aparece a animação Prontinho Já tá aí o jogo Se eu clicar em abrir Agora ele vai entrar Então Opa Não cliquei em abrir não Aqui ok Deseja fechar o software suspenso Iniciar Ah é porque eu tô lá No eShop Então vou ter que Sair dele Pra depois voltar pra cá Bom Mas era isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Agradeço de novo O pessoal da AnyPart Aí muito obrigado Aí pela ajuda Vou tentar entrar no jogo aqui Só pra ver se Tá tudo certinho Aí Olha que bacana É isso aí Tudo funcionando Então espero que a dica Tenha ajudado vocês Qualquer dúvida já sabe Fale comigo no Twitter Arroba CJ Brasil Um abraço a todos E até o próximo vídeo comentado Aqui na Consola dos Jogos Brasil No www.cjbr.com.br Falou galera Fui Tchau